Vem cá pai Chuva no telhado Aí eu vou mostrar pra vocês da onde vem o agudo da família E eu aqui Nessa solidão Fecho a janela Tá frio o nosso quarto E eu aqui Sem o teu abraço Entendeu? Tô indo pra sentir seu cheiro Louco pra sentir seu gosto Tô indo pra beijar seu beijo Matará a saudade Esse meu desejo E vê se não demora muito Coração tô reclamando Traga logo seu carinho Tô aqui sozinho Tô te esperando Quando você chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor E o seu cobertor Quando você chegar Quando a saudade sair Vai trovejar Vai cair Um temporal de amor Doido pra sentir seu cheiro Louca pra sentir seu gosto Doido pra beijar seu beijo Matará a saudade A saudade Esse meu desejo Esse meu desejo E esse não demora muito Coração tô reclamando Coração tô reclamando Tira logo seu carinho Tô aqui sozinho Tô te esperando Quando você chegar Tira essa roupa molhada Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Quando a saudade sair Vai trovejar Vai cair Temporal de amor Coisa linda Vai, Maraís Aí, ó Isso que é uma banda, né? Muito bom Cantou, Sr. César Cantou Era brincadeira só É porque eu queria trazer ele aqui Ele queria cantar